Voltando aqui, eu acho que aqui o Rewrite eu já tirei e o Reset também eu tirei o tamanho em Byte. Só que aí que tá parada. Aqui, eu acho que nas versões do Turbo Pascal acima de 4, acima de 4, aqui o Reset, acima de 4, acima do... Cadê o outro? Reset eu tirei, ó. Acima de... Na versão 4, ele assume 1 byte se você não coloca nada. Então, o tamanho do seu registro é 1. Aqui, você poderia colocar Size Off Record. Se fosse o Turbo Pascal, o Premiere X não suporta isso. Infelizmente, isso daqui seria maravilhoso se suportasse. Mas assim, então o que que aconteceria? Você poderia usar o BlockRead, BlockWrite lendo direto no seu registro lá, sem ter que ficar fazendo matemática de... pra achar a posição em Bytes do arquivo lá, do setor lá. Então, ó. Tanto é que é o que eu faço aqui, ó. Entrada e... Não, aqui não. Na hora que ele lê, eu faço ele aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tamanho vezes pose, ó. Ele pega o que você entrou, né? A posição 1, por exemplo. Então, ele vai pegar o tamanho, que é o Size Off da entrada, Size Off da sua string lá, versus a posição. E aí ele vai... Aí ele pode dar um Seek nessa posição certinho, que vai achar legal. O BlockRead, você pode dar o BlockRead de fato lá, certinho.